O deputado federal Rogério Peninha Mendonça do PMDB esteve na Câmara de Vereadores na tarde desta segunda-feira. Se reuniu com o presidente do Poder Legislativo Municipal e gravou o programa TVL Comunidade antes da reunião na CIB sobre o trabalho do Fórum Parlamentar Catarinense. O presidente é o senador Dalírio Beber aqui de Lumenau, onde nós vamos juntos discutir diversos problemas existentes no Vale do Itajaí, como por exemplo a BR-470, a Ferrovia do Frango, a questão do porto do Itajaí, do aeroporto de navegantes. Vamos discutir os problemas, ver quais são os problemas junto com a sociedade organizada, não só de Lumenau, mas do Alto Vale do Itajaí, do Sul, como de Itajaí também. E fruto dessa discussão, nós do Fórum vamos propor diversas audiências a diversos órgãos do governo federal. Durante a entrevista na TVL, o deputado falou sobre temas como o novo governo Temer e a votação do projeto de autoria do parlamentar sobre mudanças no Estatuto do Desarmamento. A respeito da duplicação da BR-470, Peninha justifica a dificuldade da obra e reforça a importância da união de todos em prol desta bandeira. Falta dinheiro. Falta realmente o governo alocar mais recursos para que elas aconteçam principalmente em relação às desapropriações. É essa realmente a grande pressão que nós temos que fazer com o governo federal, ou seja, liberar mais dinheiro para a continuidade da duplicação da BR-470. O senhor também tem uma proposta em particular? Bem, eu vejo que, a minha opinião é que se nós não tivermos a privatização, ou seja, a concessão da BR-470, mesmo que se pague um pedágio, evidentemente um pedágio compatível, valores que sejam possíveis pagar, para que nós possamos realmente, aí sim, a obra ser concluída e termos uma rodovia que atenda às necessidades da região. Eu não vejo outra saída.